Oh, oh.... Oh, oh... Sempre tem aquela amiga da sua mulher Que quando você tá de perdidão no baile A filha da puta fica posada em você Não sei, to chapado. Foda-se Tive que fazer uma música Cheguei na praia e o biriri da mulher toca E as filha da puta de novo já fez pofoca Eu sei que tu gosta quando meu bonde embrasa Na mesa siroque rodeado das danadas Novinha safadinha da favela é cliente Vai dar pro patrão e depois mama o gerente O Will que manda o papo para as mina recalcada Para de fofoca e toma peru só safada Para de fofoca e toma litada na cara Para de fofoca e senta logo na minha vara O Will que manda o papo para as mina recalcada Para de fofoca e toma peru só safada Para de fofoca e toma litada na cara Para de fofoca e senta logo na minha vara O Will que manda o papo para as mina recalcada O Will que manda o papo para as mina recalcada 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 E as filha da puta de novo já fez fofoca Eu sei que tu gosta quando meu bonde embrasa Na mesa siroque rodeado das danadas Novinha safadinha da favela é cliente Vai dar pro patrão e depois mamar o gerente O Will que manda o papo para as mina recalcada Para de fofoca e toma peru só safada Para de fofoca e toma litada na cara Para de fofoca e senta logo na minha vara O Will que manda o papo para as mina recalcada O Will que manda o papo para as mina recalcada Para de fofoca e toma peru só safada Para de fofoca e toma litada na cara Para de fofoca e senta logo na minha vara O Will que manda o papo para as mina recalcada O Will que manda o papo para as mina recalcada 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 Estava hoje é bravo porra Mas é a bala Que faltava na sua água Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega 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 Pega